Até que enfim, depois de tanto tempo, eu vi uma nota de duzentos, lobo-guará, a moeda brasileira, as cédulas, o dinheiro em papel, geralmente vem com a figura, a gravura de alguns animais. Agora o nosso dinheiro está perdendo tanto valor, que eu estou pensando aqui que na próxima impressão, o governo vai ter que colocar um animal bem diferente aqui, em vez do lobo-guará, em vez da onça, como temos a nota de cinquenta. A próxima moeda, a próxima cédula, eu deixo um conselho para o governo, para a casa da moeda, homenageie aquele animal chamado javali, que coloque na nota de real, porque está perdendo tanto valor, que eu acho que esse animal, o javali também merece ser homenageado e ser colocado na nota, certo? Então, eu acho que não vai demorar muito para termos o javali na nota brasileira de real. Valeu, tchau, 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 muito obrigado, e até que enfim eu vi uma nota dessa, tchau, Marcelo Siena. Clica lá no canal do YouTube, Marcelo Siena, e você verá o canal do meu amigo Marcelo, e se inscreva. Tchau, 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 tchau Vamos lá.